Ana, quando a pessoa fala assim, quando ela quer acabar com essa discussão falando que traição é apenas falta de caráter, eu até, vamos partir desse ponto, tá? Que traição é apenas falta de caráter. Não é. Mas vamos partir por essa pessoa que falou que é, ela que tá com mau caráter, então a responsabilidade é 100% dele. Mas quem colocou ele na tua vida? Se você permitiu que ele estivesse lá, você já começa a ter responsabilidade aí. Exatamente, você atraiu aquela pessoa, você que escolheu. Exatamente. Existe um gancho, né? Existe um gancho. Ninguém falou que a culpa é tua, que ele te traiu, mas você tem essa responsabilidade de ter colocado ele na tua vida, pelo menos partindo do teu ponto, que é o 100% falta de caráter da pessoa que falou. Ele não tá aí por acaso, você escolheu, né? Você atraiu e você escolheu viver aquilo com ele. Você pode ter certeza que ele te deu 67 sinais? Com certeza. Com certeza, com certeza. Só que você não viu nenhum e na tua cabeça você tem certeza que nenhum desses sinais existiram, não existe nada. Porque a maioria das vezes, quem foi traído vai sempre falar assim, mas eu dei tudo pra ela, mas eu fiz tudo pra essa pessoa, mas eu dediquei minha vida pra essa pessoa. Mas ele vai, porque ele tá nesse papel de, gente, é uma dinâmica muito, muito real pra quem faz psicologia. É muito real isso. Porque ele, ele precisava de, ele tem algo nele que precisava dessa pessoa pra ele poder se sentir mais ele. Entende? Então ele ficava ali, ele ficava se doando, porque ele não se doava porque ele queria, sem querer nada em troca. Ele doava tanto que ele cobrou, eu te dei tanto e você me traiu. Então não era genuíno. Existia ali um gancho que eu precisava de servir você pra alimentar algo em mim. Então os dois ali estavam agindo, sabe, de maneira irresponsável. Tanto ele quanto você. Porque a maioria das vezes a pessoa que trai, vira pro outro e fala, mas eu nunca te pedi pra fazer isso por mim. Você fez porque você quis. E essa pessoa que se doa demais, entrega a vida e faz tudo e se anula, né, pra poder agradar o outro, ela vai jogar isso pra cima dessa pessoa e essa vai falar, mas eu nunca te pedi isso. Você fez porque você quis. Essa pessoa vai falar, não, mas eu fiz por você. Ela vai jogar, é como se essa pessoa deixasse essa sempre na dívida. Sabe, essa pessoa sempre vai deixar, é como se eu estivesse sempre devendo algo, porque você me invade, você faz sem eu pedir, você me dá tanto, me dá tanto, sem eu pedir, que eu sempre vou me sentir na dívida com você. Eu sempre vou sentir que eu te devo algo, que eu tenho que fazer algo por você, que eu tenho que fazer porque você faz tanto por mim. É uma maneira de manipulação, sabia? É uma forma de manipular. O outro tá servindo tanto... E você parece bom vir manipular a gente. É, porque o outro parece que ele é o santo, assim. É o bonzinho, eu faço tudo. Olha que pessoa boa, eu faço tudo o que eu quero. Por quê? Ela tá querendo ou não manipulando você porque ela precisa dessa dinâmica pra ela sobreviver. Se tira essa dinâmica da vida dela, ela também não consegue. Ela também não sobrevive. Ambos têm responsabilidade. Falta é consciência. O que parece que esse aqui foi pior, porque foi esse que foi usado pra trazer a mentira à tona. Então, eu assumi esse papel de trair. Eu fui aquele que traiu e assumi a carga mais pesada, mas pra trazer essa mentira que a gente vive. De ambas as partes. Então, quem é essa pessoa que traz a mentira à tona, acaba carregando o fardo maior. Mas é o mais forte que deu conta de trazer a mentira à tona. Porque o outro é fraco, que não consegue nem trazer. Ia continuar na mentira a vida toda. Ia continuar sustentando. Ambas as partes têm que tratar. É desafiador. Isso aí, gente, sobre isso dá um... Dá pra gente ficar aqui até amanhã.